Santiago Lagoá foi recentemente afastado do grupo de apresentadores do Somos Portugal por parte da TVI e a estação já anunciou quem irá substituir o descartado comunicador no formato de fim de semana. A responsabilidade da decisão, refira-se, recaiu em João Patrício, braço direito de Cristina Ferreira. Na tarde desta quarta-feira, durante a conversa com Manuel Luís Goxa foi a própria diretora de entretenimento e ficção da TVI, que anunciou mais uma baixa no programa das tardes de domingo. Ruben Vieira, o popular Ben, que Cristina trouxe consigo da SIC, também está fora do formato. Mafalda Castro e Pedro Teixeira estarão ao lado de Mónica Jardim na emissão especial do programa, que será gravada em Terrugem, de acordo com um comunicado publicado pelo site oficial da Média Capital, empresa proprietária da TVI. No mesmo documento, foi anunciada a criação de uma nova rubrica, intitulada O Palco é Seu, no qual um espectador irá poder demonstrar o seu talento para a música.